Fui dadada pelo Hugo do canal Aprendas de Leitor a responder a esta tag. E vamos a isso. 1. Gula. Um livro que adoraste. The Lottery and Other Stories, de Shirley Jackson. Primeiro livro que eu li da autora e que a tornou numa das minhas autoras preferidas. Mesmo sem ter lido mais nada dela. Talvez deveria dizer que o livro é que era dos meus favoritos. Mas eu penso que não. Que é mesmo a autora que é a minha preferida. A Vareza. Um livro que não emprestas a ninguém. O Filho das Sombras, de Juliette Marillie. Um dos meus livros preferidos da vida. E que não. Isto é meu, meu, só meu. E não empresta a ninguém. Porque eu emprestei o primeiro desta série e fiquei sem ele. Portanto, estou extremamente apegada aos outros dois que eu tenho destas edições da Bertram. Até porque já não consigo arranjar o primeiro em português nestas edições. Por isso, sou muito apegada a eles. 3. Preguiça. Um livro que nas duas estantes está à espera de ser lido. Animal Farm, do George Orwell. Que eu já devia ter lido há imenso tempo e ainda não li. Não sei porquê, mas ainda não li. Eu sei que o livro é bom. O problema é que eu já sempre me parto da história. Devido ao título em português. E não só. E então tenho andado a adiar a leitura. Mas isto tem que ser lido. Um dia destes. Luxúria. Um setbox. E eu escolhi este. Porque é a coisa mais cara que eu tenho nas minhas estantes. Mas ele já não tem a box. Porque para ter nas estantes os livros são tão grandes. Que é mais confortável não ter a box. Apesar deste caso eu ter guardado a box. Ora, o que é que é isto? Isto é a história da Terra-média. Do Tolkien. Volume 1. 2. E 3. E reúne todos os textos complementares. Que o Tolkien. E depois que foram recolhidos pelo Christopher Tolkien. Um dos seus filhos. Nestes volumes. Existe. É vendido também em livros separados em paperback. Mas que são muito difíceis de encontrar. E a quando descobri estas edições. Passei e paguei uma nota negra por estes livros. Se procurarem no Book Depository. Até vos assustam. Até se assustam com o preço que eu paguei por estes livros. Não sei. Foi uma loucura que me deu. E pronto. Não vamos falar assim. 5. Ira. Um livro que te desapontou. Foi As Virgens Suicidas. Do Jeffrey Eusenides. Eu tenho o livro. Algúas na estante. Ainda tenho o livro. Mas não sei naquilo que ele está. Portanto vou pôr aqui a capa que eu tenho. Foi um livro que estava à espera mais do livro. E por isso mesmo fiquei um bocado desapontada com ela. 6. Inveja. Um livro cujo mundo gostavas de viver. The Hobbit ou O Senhor dos Anéis. Do Tolkien. Não me gostava nada de viver onde os Hobbits vivem. Onde os Hobbits vivem. Parece-me bem. Gosto. Por último. Vaidade. O livro mais bonito da tua estante. Vocês vão encontrar aqui um tema recorrente. Não é? The Heart of the Hobbit. Do J.R.R. Tolkien. Que é um livro que tem as ilustrações feitas pelo Tolkien para o Hobbit. E os estudos que ele fez dos desenhos e tudo e mais alguma coisa sobre isso. E eu adoro esta edição. Foi assim uma das minhas grandes compras de 2016. E eu adoro este livro. Eu acho que já quase toda a gente fez esta tag. Mas se vocês fazem parte daquele pequeno grupo que ainda não fez. Considerem-se tagados a responder. Espero que tenham gostado. Já leram algum destes livros? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo.